E ai Soberanos cheguei nessa partida maravilhosa para narrar esse jogo maravilhoso do Tricolor. O jogo foi foda. Foi mais foda que a final da Champions League sem mimimi. O jogo foi contra o Grêmio. Isso mesmo. Um que tá no ranking dos 100 títulos e o mesmo que meteu 3 em um certo time. KKK. Nada contra o Grêmio afinal eles rebaixaram a galinhada em 2007. O São Paulo já tem 12 vitórias seguidas no Morumbi. Caiu no Morumbi e nóis mostra quem é que manda aqui. Eu não sei porque caralhos mas me deu uma vontade do caralho de colocar a música do GT a São Andrés. Então soluta essa porra. Esse ano eu tô confiante pra caralho de que o Tricolor vai ganhar esse título. A zoeira começa quando esse São Paulo supera o de 2005 nas vitórias seguidas no Morumbi. O Grêmio não criou muitas chances de gol. E se fuderam mais que a Juventus que também provou que não há limites pra zoeira. Se continuarmos com 100% de aproveitamento no Morumbi. O Epeta vem. Os olhos e cados bilhetinho. É muito foda já estreou com vitória no Tricolorzão da Massa. Ou vai ver é porque ele não escalou o Reinaldo no time titular. E colocou o Carlinhos. Prestem bem atenção. Nesse lance acontece uma coisa muito rara de se ver. Rodrigo Caio participa da jogada que saiu o primeiro gol do Tricolor. Luiz Fabiano abriu pra Carpro Tricolor. E os cara ainda chama ele de Pipoca. Pipoca é um caralho. Luiz Fabiano é uma lenda. Um mito. Um Deus. Reinaldo é foda demais. Olha a distância que ele arremessou a bola. Quase faz o gol com a mão batendo o lateral. Se ele tiver na Copa de 2018 vai ser 7 a 1 pra gente. Sem mimimi. Mas mesmo assim que saudades do caralho que dá do Álvaro Pereira. Uma lenda mito pra caralho. Volta Álvaro Pereira. O jogador do Grêmio se esqueceu que tava jogando futebol. E não vôlei pegou a bola com a mão. Pênalti pra gente. E o goleiro mais mito da face da terra foi pra cobrança do pênalti. Puta que pariu nessa hora. Eu fico imaginando o que que se passa na cabeça do goleiro adversário. KKK. Rogério Senna bateu o pênalti e fez o segundo gol pro tricolor. E saiu pra comemorar com os irmão. Puta que pariu é o melhor goleiro do Brasil. Basicamente é isso. E ficamos por aqui com mais essa narração mil grau. Fortalece-a e se inscreve no canal. Adeus. E se inscreve no canal.